E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Não! Eu não tô de boa, não tô de boa não. Por quê? Aconteceu um negócio aqui em casa, agora há pouco, muito bizarro, muito bizarro mesmo. Tipo, faz tempo que não acontece um negócio desse comigo, que é alguém me ligar pra ficar me ameaçando ou ficar me pedindo alguma coisa. Geralmente quando eu recebo algum tipo de ligação estranha assim, eu pego e coloco a câmera pra gravar. Afinal, eu preciso ter como recordação pra mim, pra minha segurança, o que foi falado ali. Porque se a gente precisar ligar pra operadora e pedir, eles não fornecem. Então eu prefiro pegar e gravar. E tipo, o que aconteceu foi o seguinte, é um caso que vocês até conhecem. É um caso de uma menina que um dia eu peguei e deixei ela na BR. Era uma interesseira, a interesseira do áudio, não sei se vocês lembram. E mano, ela resolveu pegar e me ligar. Sim, eu tava aqui de boa e do nada o telefone tocou. Falei, mano, de quem que é esse número? Eu não tinha um número salvo, já tinha deletado tudo. Aí eu fui ver, era a própria. Mano, a menina tá transtornada, a menina tá louca. O que você acha dessa menina interesseira? Ela é louca. Muito, Jack. Muito louca. Muito, né Jack? Ô Jack, e ela em tudo é folgada, né Jack? Hã? Traz ela aqui que eu vou morder. Aí eu acabei gravando o que aconteceu e falei, mano, quer saber? Vou mostrar pra vocês, porque eu acho que vocês têm que estar ligados nisso aí que acontece. Porque o pessoal pega, vê meus vídeos e acha que por trás não acontece esse tipo de coisa. E acontece, mano. Acontece até coisa pior. É sério, acontece umas coisas assim muito chatas. E aí eu te pergunto, tem hora que eu falo, não vale a pena eu ficar mais fazendo esses vídeos trollando as meninas interesseiras por aí, por causa desse monte de problema que eu arrumo. Mano, é sério, arrumo muito problema por causa desses vídeos. Então, eu vou postar ele aqui pra vocês. Mas antes eu queria pedir uma ajuda. Vamos deixar aqui, ó, 50 mil likes nesse vídeo. Pela exposição, né, da voz da interesseira. Porque, mano, ela me ligou pra ameaçar de novo. Eu não, mano, sério, eu não aguento mais, velho. É sério, não aguento. Bom, eu vou colocar aqui pra vocês então na parte que eu comecei a gravar por segurança pra vocês verem o jeito que foi essa ligação. Foi uma ligação assim bem tensa. Bom, vamos ver aí no que vai dar isso aí. Vou ficar esperto, vou me proteger. Vou proteger o Jack. Então, vamos lá, editor. Volta pra parte que ela me ligou. Alô. Alô. Oi. Oi, quem é? Tá falando. Quem é? Quem que tá falando? O seu Mike? Sim. Não tá lembrado de mim? Não, não tem esse número salvo aqui. Quem é que tá falando? Não, depois que você fez comigo, você não tá lembrado? Fez o quê? Fez o quê? Gravou o vídeo meu, postou do YouTube. Não tô... Fui na sua casa. Não tô te entendendo. Eu fui na sua casa pedir pra você tirar o vídeo. Ah, você... Nossa, mas de novo essa história? De novo essa história? De novo essa história sim. Porque você pegou e postou um segundo vídeo, né? Eu postei aquele vídeo que você pegou e veio aqui em casa. Eu falei pra você que eu não ia deletar nada e que eu ia gravar mesmo. Ah, ia gravar mesmo. Ué, você vê que... Você acha muito legal isso que você tem que fazer com essas meninas, né? Postando, postando vídeo no YouTube, filmando as coisas assim. É muito legal, né? Se for interesseira, merece ser trollado, né? Ah, não é assim que funcionam as coisas, né? Não, você pegou... Não, mas eu só... Só te liguei pra falar, ó... Deixar avisado. Se não tirar os dois vídeos, meu irmão vai atrás de você. Quais vídeos? Quais vídeos? Você sabe muito bem quais vídeos. Não sei. Fala pra mim qual vídeo que é que eu não lembro. Você sabe muito bem, meu. Qual que foi? Fala aí pra mim, descreve o jeito que foi o vídeo, que eu não lembro. Ô, Lux, meu. Você pegou e me abandonou na BR, velho. Ué, mas você lembra da história? O que foi? O que aconteceu? Eu lembro muito bem da história. Você pegou e tirou minha moto e depois falou que só queria andar no meu carro porque seu sonho era andar no Audi. Acho que foi injusto o que eu fiz, pô. Não, não foi. Foi muito injusto. Por quê? Você sabe que isso não é legal, meu. Mas eu tô te avisando, meu. Eu tô te avisando. Mas você quer que eu faça o quê? Você sabe, meu, o que você tem que fazer. Você vai apagar os vídeos. Não vem me falar que não tem como apagar porque eu sei que tem. Mas qual que é a lógica de apagar os vídeos? Você já postou? Ué, não sei. Não, não é essa. Não, não sei, meu. Não dá pra deletar nada, não. Dá sim. Dá sim. Você não quer fazer isso. Não dá, não. Vai. Não faz sentido deletar. Já tinha postado o negócio. Já tá rodando lá esse tempo todo. Já tem mais de dois meses. Não, não interessa. Daí você foi viajar, largou o vídeo lá. Como se não tivesse acontecido. Foi viajar e esqueceu e... Não, pô. E eu fico aqui. Ué, mas agora... O vídeo já tá no ar, já tem tempo. Vai deletar agora. O que vai mudar? Vai, vai mudar muita coisa. Ai, você não sabe. Vai. Não, eu não vou deletar nada, não. Ai, meu Deus do céu. Ué, você tá me tirando demais. Você veio aqui, você ameaçou eu. Falou que o seu irmão ia quebrar tudo aqui. Não sei quem que é seu irmão, né? Porque... Ele faz o que ele sabe, gente. É ele. O importante é que ele sabe quem é você. Ah, ele sabe. Ele vai atrás. Nossa, que medo do seu irmão. É verdade. Eu posso ter medo. Eu só acho que é o seguinte. Você foi interesseiro. Você se deu mal. Por que você quis? Porque se você fosse uma menina humilde, uma menina certinha, não tinha acontecido isso. Não, mas não é problema seu. Se eu for interesseiro, não. Não dá problema seu. Tá. E além disso, ainda você pegou e veio aqui no quarto de casa fazer barraco, né? Muito bem. Além de interesseira, é barraqueira, né? Porque toda interesseira é barraqueira, né? Pelo jeito. E... Tá me ameaçando. Eu ainda... Liga agora de novo pra me ameaçar. Ah, não. Pode parar. Virou a casa da mãe Joana isso aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Ficou quieto? O gato comeu sua língua agora? Vai entender. Pode saber que eu não vou deletar nada. Não sei se você tá me ouvindo aí. O que aconteceu? Se você... Tá de carona no carro dos outros aí, né? Que interesseira desse jeito. Mas... Eu não vou deletar nada. Já tô avisando. Não vou deletar nada. Ligação dela tá zoada, ó. Oi, interesseira. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ficou quieto aí? O gato comeu sua língua? Eu não tô quieto. Tu fala... Você tá me escutando? Não, não tô te ouvindo, não. Você ficou quieto aí? Eu acho que você... Tá pensando aí... Que o errado da história não sou eu. É você, né? Não. O errado da história... Não sei sim. Você sabe muito bem. Eu por quê? Meu Deus do céu. Eu por quê? Então... Então quer dizer que se eu... Se eu tivesse só me dado mal... Dane-se. Eu me dei mal e já era. E você, tipo... A bonitona. Anda de áudio, só alegria. Trabalhar? É claro. Trabalhar pra quê, né? Já falei. Isso não é da sua conta. Se eu sou ou não sou. O que eu sou ou não sou não é da sua conta. Nossa, até buguei. Que frase aí? Se você é, se não é. Se você é, se é também. E no final... Você entendeu o que eu fiz? Você entendeu o que eu fiz? Não, você vai ficar brava agora? Você já tá brava. Você vai ficar mais? Não, olha. Ó. Relaxa, relaxa. Você tem que ficar tranquila. Você tem que pensar o seguinte. Eu não vou deletar o vídeo. Você pode chamar seu irmãozinho. Pode chamar seu tio. Pode chamar seu cachorro. Pode chamar sua vaca de estimação. Quem você quiser. Eu não vou deletar vídeo nenhum. Pronto. Ah, agora vai me ameaçar. Se você quiser eu te denuncio. É uma polícia. Não tem problema. Não quero. Hum? Vai ficar quieto de novo? Tá com medo, né? Você liga pra ameaçar e fica quieto. Não tô te entendendo. Desligou. Desligou. Pronto. Só isso que faltava. Meu Deus do céu. Bom, galera. Sinceramente, isso aí pra mim, ó. É um negócio que não vai levar a nada. Tipo, esse negócio do vídeo que aconteceu aí, mano. Já passou. Isso é um negócio que, tipo, já tem tempo. Já, tipo, já faz o quê? Já faz uns dois meses. E, tipo, ela veio aqui um dia. Bateu ali no portão. Começou a me ameaçar. Porque eu simplesmente deixei ela na BR. Coisa que qualquer um teria feito. Porque, mano, ela maltratou minha moto de uma forma. Tipo, assim, ela falou comigo. Tipo, se eu tivesse com aquela moto, eu não poderia sair junto com ela. Simplesmente por causa da moto. Você vai entender. Vai entender o que é que se passa na cabeça da menina dessa, mano. Eu não entendo. É sério. Tipo, eu fico completamente bugado a respeito disso. Não dá pra entender a lógica do negócio. Porque é muito estranho. Tipo, a pessoa não quer andar na moto velha. Aí você pega e vai com o carro. Beleza. Tá bom? Carro da hora. Um Audi, né? Um Audi. É verdade. Aí, no decorrer que eu busquei ela de Audi, ela começou a me tirar. Eu não fiz isso só na maldade, não. Ela começou a me tirar. Ela queria que eu desse uma caroninha pra ela e pronto. Pronto, virei Uber. Parece que é isso que ela queria. Parece que ela queria que eu fizesse o trabalho de Uber. Ih, mano. Isso não faz sentido. Eu falei, não. Aqui não é Uber, não, gente. Tá louca? Tá doida? E agora, volta a me ligar. Enchendo o saco. Pedindo pra deletar vídeo. Mano, não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento um negócio desse. Eu não sei o que eu faço. Deixo o vídeo. Não vou deletar. Tem dois vídeos. E vou deixar. Não vou tirar do canal. Mas, né, rapaz. Não vou tirar. Não vou tirar. Sinto muito. E se você estiver assistindo esse vídeo aí, é uma interesseira. Um beijo. Eu não vou deletar nada, não. Bom, vou encerrando isso aqui por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Um beijo pra interesseira. Um abraço pra todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui, hein? Um beijo pra todo mundo.